Ações conjuntas de segurança para combater a violência. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou hoje em Fortaleza, no Ceará, da assinatura de uma série de ações e protocolos para atuação, junto com o Estado, em políticas de segurança pública. O objetivo é construir uma cultura de paz, criando as condições de acolhimento das populações mais vulneráveis, fazendo a prevenção da criminalidade.